Quando a gente chega neste momento e a gente olha no espelho e fala assim mas por que eu não estou num relacionamento prendente? Quando você olha no espelho e faz essa pergunta você só tem uma resposta a resposta é assim porque eu não sei porque você não tem um relacionamento porque ninguém me explicou como ele faz esse negócio aqui ninguém me explicou quais são os passos a simplicidade de entender isso quando eu digo passos eu quero dizer assim a comparação com a maratona correr uma maratona é a coisa mais simples do mundo você vai colocando um pé na frente do outro e depois de 46 km 46 ou 42 km e depois de 46, 42 km terminou a maratona e você teve a maratona é de uma simplicidade constrangedora mas é um trabalhão ou seja, mas todo mundo que faz gosta é um trabalhão mas é também um prazerzão então é essa ideia de que eu não tenho um relacionamento brilhante hoje porque ninguém me ensinou como é que faz ninguém me ensinou direito afinal de contas qual é a diferença de amor e o que é a diferença de relacionamento ninguém me contou direito como é que nós chegamos até esse momento qual é o contexto histórico que a gente vive o que é que se espera hoje nos relacionamentos o que é que eu posso fazer o que é que eu não posso fazer o que é imoral o que é moral o que é traição o que não é traição o que é que eu posso fazer o que é que eu posso fazer explica a mim então para isso para estas perguntas tão simples tão fundamentais e para este questionamento tão honesto tão honesto que em algum momento a gente tem que se fazer na vida é que eu trouxe por isso que eu criei o Criamento da R&D que é justamente esta forma diferenciada de um ponto de vista diferente de abordar os relacionamentos e fazer deles relacionamentos livres hoje o que se aceita o que se incentiva o que se protege inclusive juridicamente são as diferenças entre as pessoas isso seja em termos de relacionamento em termos de família em termos de sexualidade em termos de tudo claro 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 que eu não sou poliana claro que eu sei que a gente vive em uma sociedade que ainda é muito preconceituosa claro que eu sei que para muitas coisas é preciso ter uma dose de coragem mas este é o momento de você fazer isso percebe? este te dar de certa para amar existe é a tua idade vai dar algum trabalho? vai e é por isso que vai funcionar por isso que você vai aprender por isso que você vai desenvolver por isso que você vai construir vai descobrir o que é o teu o teu modelo que é o teu que é o teu